Obrigada, gente, por estar aqui presentes na conferência com a Sheridan. Temos aqui a Aline Moreira, da Sheridan, que vai fazer a conferência. Na verdade, ela fala português, ela é brasileira. Eu sou Carmen Zelaya, da Oversus Frontiers. Trabalhamos com a Sheridan. A gente representa a Sheridan também aqui no Canadá. E eu sou recrutiva, gente. Então, o que eu faço é o trabalho de ajuda com a matrícula e consultoria gratuita. Então, podem me perguntar o que vocês quiserem. Eu ficarei grata de ajudar vocês com todas as dúvidas depois da conferência, respeito à Sheridan. Vocês têm, depois, vou escrever aqui os meus dados para vocês entrarem em contato. Mas a maioria do pessoal aqui me conhece, porque receberam e-mails ou whatsapps da minha parte para convidar vocês para a conferência. Então, por favor, Aline, pode começar a iniciar a conferência. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada por vocês participarem. Eu agradeço o tempo de vocês. E eu acho que esse tempo vai ser bem proveitoso, porque eu quero compartilhar várias informações sobre a Sheridan. Primeiro, o que geralmente uma pessoa procura quando quer fazer um college no Canadá. Na maioria das vezes, a pessoa pensa em imigrar para o Canadá. Então, quando ela pensa em um college é porque ela já pesquisou bastante e entendeu que a melhor forma de imigrar para o Canadá é por meio dos estudos. Porque realmente você tem vários benefícios, sendo um college público, né? A Sheridan é o college público. Então, se você vai estudar um curso na Sheridan, enquanto você estuda, você pode trabalhar também 20 horas por semana. Depois que você termina os estudos, exemplo, vamos supor que você escolha um curso de dois anos. Você pode aplicar para um visto de trabalho e esse visto ser compatível ao tempo que você estudou. Tem casos até que é um pouquinho mais, mas assim, geralmente quando o estudante faz um curso de um ano, ele pode aplicar para um visto e ter um visto de trabalho depois que ele termina os estudos de um ano. Se ele estuda dois anos, ele vai aplicar para um visto de trabalho e esse visto de trabalho vai ser de dois anos. Então, isso faz com que você tenha experiência na área que você estudou. E, gradativamente, você tenha pontuações, porque o seu inglês vai melhorar se você está estudando dois anos num curso superior. O seu inglês vai melhorar. A experiência que você tem de trabalho vai ser pelo menos de um ano depois para você aplicar para um processo de imigração. Então, quem entende que para imigrar é mais fácil para o Canadá, é por meio de um college público, acaba tendo mais interesse em saber sobre colleges, né? Então, isso que é um ponto importante de vocês saberem. A Sheridan fica em Ontário. Ontário tem vários colleges, né? Várias instituições. E o bacana é que você, no caso da Sheridan, é que nós estamos um pouco, não estamos em Toronto. Nós estamos pelo menos uma hora de Toronto. Então, você tem os benefícios de uma cidade menor. Nós temos um campus aí de... Deixa eu ver se eu consigo mudar. Ok, se vocês verem aqui nessa região amarela, é onde fica Toronto. E nós temos três campos. O de Brampton, Mississauga e Oakville. Esses campos, eles estão aí mais ou menos uma hora de distância de Toronto. Então, você consegue, numa cidade menor, ter um custo de vida mais baixo. Então, isso que é bacana também. Cada campus que nós temos tem uma concentração de cursos. Então, o campus de Mississauga tem a concentração de cursos mais de business, de arquitetura. O campus de Brampton, nós temos de engenharia e ciências da saúde. E o de Oakville, mais de computação e de artes. Nós temos mais de 150 cursos. Então, assim, geralmente depende muito do que você busca. Eu acho que essa definição do curso que você vai fazer, você precisa, junto com a Carmen, definir. Porque você pode falar, ah, eu gostei do curso tal, tal, tal. E ela pode falar, olha, é bacana essa opção e tal. Porque nós temos muitas opções legais. Mas é bacana você saber que cada campus tem a sua determinada distribuição dos cursos. Até aqui, tudo bem? Perfeita. É só pra lembrar que todo mundo pode ir fazendo as perguntas no chat, ok? Que no final a gente vai responder. Muito obrigada. Ótimo. O que as pessoas geralmente pensam quando vão pro Canadá, em alguns momentos, é que eles querem fazer algum curso em uma universidade. Então, um mestrado. Ou até uma graduação, né? Um bacharelado, mas em uma universidade. Quando o meu objetivo é tentar imigrar, se for esse meu objetivo, eu tenho que pensar que eu tenho que ser especialista em alguma coisa. O college me torna especialista naquele determinado assunto que eu estudo. Já a universidade vai me tornar um generalista. Porque eu vou ter assuntos diversos na universidade, não só focado naquele meu estudo que eu tenho de interesse. O custo vai ser mais caro. O sistema de ensino vai ser um pouco mais tradicional. Então, você tem aí poucas possibilidades de trabalho nessa sua área, porque você não vai ser especialista naquele determinado assunto. Ao contrário do college. O college não tá aquém da universidade no sistema de ensino canadense. Pelo contrário. São sistemas paralelos. A diferença é que eu percebo que o college, além de o foco ser totalmente naquele determinado curso, naquele determinado programa que você, na área que você deseja. Além disso, alguns cursos têm estágios remunerados na área. Outros têm estágios não remunerados, que são períodos mais curtos. E a maioria dos cursos têm aulas em campo. Então, se eu vou estudar ensino infantil, vai ter um dia que a minha aula não vai ser lá na Sheridan. Vai ser numa escola infantil. Se eu for estudar administração, a mesma coisa. Enfermagem, a mesma coisa. Então, isso é bacana de vocês saberem que você já aprende na prática, geralmente. Mas você vai ter aulas que vão ser fora da faculdade. E isso é bacana. Nós temos mais ou menos 28 mil alunos. E desses 28 mil alunos, 7.400 são internacionais de mais de 100 países. Então, é legal vocês saberem esse número. Porque alguns alunos pensam, ah, não. Só tem aluno internacional no college? Não. Tem alunos canadenses e alunos internacionais também. Tem essa diferenciação, sim. Tem esse mito, tá? Geralmente, os estudantes, eles... Uma coisa legal de vocês saberem, um dado importante aqui do Canadá, é que geralmente os estudantes, primeiro eles estudam. Um canadense, ele primeiro sai do ensino médio, ele não vai direto para um bacharelado. Ele primeiro estuda dois anos, começa a trabalhar na área dele depois que ele termina os estudos, e aí ele termina um bacharelado. Então, é importante saber que os estudos no Canadá é para a vida toda. Aqui no Brasil, geralmente, o que a gente faz? Nós fazemos o seguinte, bacharelado, depois fazemos uma pós, às vezes emendamos um mestrado, né? Sem, às vezes, ter uma experiência de trabalho tão vasta nesse momento, é só estudo, um bloco de estudo muito grande. No Canadá, os estudos é por meio de atualização. Então, às vezes, quando eu estou pensando em ir para o Canadá, dependendo da minha idade, e dependendo do que eu tenho aqui de experiência, fazer um curso de pós-graduação, às vezes não é o mais indicado. Por isso que eu acho legal entrar à agência para te dar uma sugestão e dizer assim, olha, talvez no seu caso, tanto por conta de nível de inglês, ou por conta de não ter experiência ainda nessa área que você pensa em fazer pós-graduação, porque existem muitos casos, as pessoas são formadas em bacharelado e querem fazer uma pós-graduação, mas ainda não tem experiência de trabalho naquela área, né? Então, às vezes, dependendo de caso a caso, é mais indicado você fazer uma graduação de dois anos, por exemplo, dependendo do seu projeto. E a agência vai te ajudar com isso. A Carmen, junto com a sua equipe, vai te indicar o que é melhor você fazer. Então, quando a gente pensa numa graduação de dois anos, a exigência dentro da sala de aula não vai ser tão grande, vai ser grande, tá? Mas não vai ser tão grande quanto de uma pós. E o nível de inglês também. Então, às vezes, se eu estou com o nível de inglês mais compatível para fazer uma graduação, ou se eu quero mudar totalmente de área, então é mais indicado fazer uma graduação do que uma pós. Porque muitos alunos que nos procuram, na maioria das vezes, eles querem mudar um pouco de área, né? Então, a graduação de dois anos cabe perfeitamente para essa ideia. Qual que é a ideia que a gente estava falando lá no começo, né? Que sem um college público, você pode continuar no Canadá. É estudar e trabalhar enquanto você estuda, 20 horas. É importante saber que os horários de estudo de um college, ele é geralmente uma carga horária de 18 a 20 horas por semana, mas você fica mais tempo que isso dentro do college. Outro ponto é que não tem uma carga horária definida, igual no Brasil, assim, que a gente estuda só de manhã, ou só à tarde, ou só à noite. Então, você vai ter aulas em horários diversos. O que que acontece? Esses trabalhos que nós podemos fazer enquanto nós estudamos são mais simples de atendimento ao público, o que faz com que o aluno consiga adequar a sua agenda, adequar seus horários, né? Fazer um cronograma de... Uma escala de trabalho compatível ao que ele tem de aula durante aquele termo, sabe? Então, é importante vocês saberem disso, que não tem horários fixos, mas muitos alunos conseguem, sim, conciliar os estudos do trabalho. Depois que você terminou esses estudos, aí sim, você pode trabalhar um período full time, de 40 horas, aplicando para um visto. Então, se você estudou, exemplo, dois anos, aí você vai poder trabalhar dois anos naquela área que você estudou. Então, geralmente, os estudantes, depois que eles estudam, depois que eles trabalham por um ano com esse visto de trabalho, eles aplicam para um processo de imigração. Então, é estudar e trabalhar, trabalhar e ficar. Esse é o plano da maioria das pessoas que querem continuar no Canadá. Para os cursos, para determinados cursos, exigem-se algumas coisas. Eu não vou entrar em muitos detalhes do que precisa para cada curso, mas é importante saber de nível de inglês, por exemplo. Então, um dos pré-requisitos principais, que alguns brasileiros ainda precisam atingir por nós não falarmos inglês, como primeira língua, é o nível de inglês. Então, se eu quero fazer um curso de graduação, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o IELTS eu tenho que ter, que é um teste de proficiência, eu tenho que ter nota 6 do acadêmico. E para uma pós-graduação, eu tenho que ter um pouquinho mais de nota, que é o 6,5. E aí sim, nós aceitamos IELTS, Soffo, Cambridge. Atualmente, também aceitamos outras opções de inglês como pré-requisito. Nós aceitamos, por exemplo, cursos de inglês online. Tem algumas escolas de inglês parceiras nossas, que dão aula de inglês online. Então, se você está ainda no Brasil e quer começar o curso em janeiro de 2021, você pode fazer um curso de inglês online, não tem problema. Ou se você já tem nível de inglês, mas você não consegue ainda agendar um TOEFL, o IELTS não está aberto ainda para agendar, você pode fazer alguns testes de inglês online, que nós aceitamos tanto o TOEFL como Edition, quanto o ITAP, o ITAP Academic Plus. Esses testes, eles estão sendo aceitos só pelo menos até o início de janeiro de 2021. Os próximos inícios que nós temos, os colleges de 2021, ainda não foram liberados, porque isso está sendo gradativo, por ser uma exceção devido à pandemia. Os inícios dos colleges, geralmente, são oficialmente setembro, janeiro e maio, o início oficial do college. 100% dos cursos começam em setembro. Uma faixa de uns 70% dos cursos começam em janeiro também e 25% dos cursos começam em maio. Então, se você tem uma projeção, porque nós estamos em junho, né? De começar algum curso em janeiro ainda dá tempo, depende muito do seu nível de inglês e tudo mais, mas tendo esse apoio da Carmen, da equipe dela, você vai conseguir. Então, acho que isso é importante para você saber. Um dado muito importante que os alunos sempre perguntam para mim nas feiras é Aline, eu vou ter trabalho depois que eu terminar o curso que eu vou fazer? Porque essa é a minha maior preocupação, né? Ter o trabalho. E eu posso te dizer que existe uma tranquilidade em você ficar em paz com relação a isso, porque existe um equilíbrio no mercado de trabalho canadense. Nós não podemos, por exemplo, abrir vagas a mais do que as empresas solicitam. Exemplo, tem um curso que nós temos que ano passado foram solicitadas 8 mil vagas e nós só pudemos abrir 150 vagas. Então, porque as empresas nos disseram, olha, daqui 4 anos, porque esse curso específico é de 4 anos, daqui 4 anos nós vamos precisar de 150 profissionais. Então, nós só podemos abrir 150 vagas naquele ano. Então, não existe muito esse cenário que eu vejo muito hoje. Eu viajo bastante para feiras, eventos. Eu vejo muito assim, há um Uber que, de repente, é formado em TI e ele está trabalhando com Uber porque ele não tem opção, ele não tem vaga de trabalho para ele. O mercado de trabalho canadense é um pouco mais equilibrado com relação a isso. Outra coisa é que as empresas investem na faculdade. Então, por exemplo, se surgir uma tecnologia, por exemplo, uma metodologia, um método, uma máquina, tudo que nós temos é de última geração, ainda não chegou para o público final. Então, os alunos aprendem naquele método. Então, a administração ou uma técnica nova de marketing é passado primeiro para o college, para depois, então, eles são treinados para aplicar para as empresas. Então, nós, como faculdade, somos como se fossem... Nós somos os treinadores, né? Nós treinamos os profissionais para as empresas. Então, a empresa investe em nós e nós treinamos esses alunos aí ao longo do tempo e do período determinado que ele escolheu para o curso dele. Então, se ele escolheu um curso de dois anos, durante dois anos ele vai ser treinado por nós. Quatro anos, quatro anos vai ser treinado por nós. Outro ponto é o que eles... O governo, junto com as empresas e a Sheridan também validam o que nós vamos colocar de matérias. Então, os professores constroem num programa determinado as matérias que vão ser ministradas, sabendo que depois que você se formar, você vai estar pronto para aquilo. E o governo valida junto com as empresas. Justamente porque a gente sempre quer que você, junto com as empresas, que você esteja sempre atualizado ao mercado. Então, acho que isso é fantástico. Eu gosto muito de parar nesse ponto e mostrar um pouco das empresas que nos patrocinam. E essas empresas são as empresas que você pode fazer um estágio, se o seu curso tiver um estágio, ou aquelas aulas que são em campo também. Então, uma dessas empresas, a gente colocou as principais aqui, mas nós temos muitas empresas parceiras. Até aqui, tudo bem? Deixa eu ver aqui, não sei se todo mundo... O pessoal está vendo aqui essa parte de cima, não, né? É, das visitas para a Cataratas da Miágara. Tá, 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 eu tô conseguindo ler. Ok. Nós temos várias atividades. Agora, no momento, tá um pouco parado essas atividades. Os cursos são todos ministrados online no momento, mas nós tentamos ao máximo, quando possível, né? Ter essas atividades para que você, aluno, faça parte dessa comunidade. Então, que você participe de equipes de esportes, de clubes e associações, que viajem, né? Quando possível viajar, fazer excursões também. Então, nós temos essa preocupação. Eu, sem querer, avancei um, que é os valores médios. Depende muito de curso para curso, mas só para você ter uma noção, os cursos de diploma, no mínimo, né, por ano, os cursos de dois ou três anos, de graduação de dois ou três anos, vai ser de uma faixa de R$17.500,00 a R$19.500,00. Geralmente, os valores mais altos são para cursos de artes. Os bacharelados, por ano, mais ou menos, uma faixa de R$17.500,00, no mínimo. Por ano, dólares canadenses. Sobe a doação, no mínimo, R$19.500,00. Podem chegar, os dois aí, bacharelado e pós por ano, R$35.000,00. Cursos mais voltados para a área de cinema, animação. Esses cursos são um pouco mais caros. Mais caros. Nós também temos residência estudantil, que, geralmente, para oito meses, dá uma faixa de R$7.700,00 em Oakville e em Brampton, mais ou menos, R$7.300,00. Estou aumentando um pouquinho para cima, para arredondar. Livros também, você teria aí um investimento de R$800,00 a R$1.500,00 e alimentação, R$2.000,00, mais ou menos. Isso é só para você ter uma noção do valor que você teria a cada ano acadêmico. Geralmente, cada ano acadêmico no Canadá é de oito meses. Geralmente, se você inicia em setembro, o seu ano acadêmico vai terminar em abril. Por exemplo, quem vai começar agora em setembro de 2020, o ano acadêmico dele vai terminar em abril de 2021. Então, ele vai estudar oito meses consecutivos e vai ter férias aí, mais ou menos, de maio até agosto. Nesse período de férias, os alunos podem trabalhar 40 horas. Enquanto eles estudam, eles podem trabalhar 20 horas. Ok, isso seria o geral que eu queria passar para vocês sobre a Sheridan. E eu queria saber se vocês têm perguntas, se vocês têm dúvidas. A pergunta que Gilmar fez era com respeito ao curso de Farmacy Technician. Ele queria saber se esse curso é técnico. O curso de Farmacy Technician é um tecnólogo, ele perguntou. Isso, é um curso, na verdade, é um curso técnico, é tecnólogo, sim. Ele é um curso de dois anos. O que a gente pode fazer depois, quando acabar a reunião, é passar para você o conteúdo programático desse curso, Gilmar, para você ver se está dentro da sua expectativa. Na atual situação, se você não tem nível de inglês ainda e você quisesse fazer um curso, um teste online, o Farmacy Technician, justo esse, é o único que não é aceito com esses testes online, mas por questão do órgão regulamentador dele. Mas se você se pensar assim, não, eu quero ir para um período um pouco mais para frente, Aline. Depois que isso tudo se normalizar, você consegue fazer um IELTS, um TOEFL, ou até ir para o Canadá, aprender inglês, né? Tem muitas pessoas que optam por isso também, melhorar o inglês lá, enfim. Então, é importante saber. Os testes, os cursos na área da saúde, eles também exigem que você faça um teste vocacional. Se você já é formado aqui nessa área, você seria, não seria necessário fazer esse teste vocacional, mas se é uma coisa nova que você quer mudar, vamos supor que você é formado em TI e quer ir para a Farmacy Technician, por exemplo. Aí você precisa fazer um teste para ver se você tem, é de aptidão, né? Para ver se você tem aptidão para exercer essa função. Mas aí nós podemos acompanhar todo esse processo. E esse teste, especificamente, você faz do Brasil. Um professor de nível universitário, com todos os requisitos que nós vamos passar, vai aplicar o teste para você. E aí nós passamos os cursos e como que funciona esse processo. Mas, sim, ele tem um nível... O Farmacy Technician é... Você vai ter um nível técnico naquela área. Ele diz que ele já é formado em farmácia no Brasil. O que eu acho legal nesse cenário, se você já é formado em farmácia, é quando você falar com alguém que vai tirar o seu visto para que a pessoa analise essa questão. Porque, às vezes, fazer o mesmo curso que você tem formação pode ser um problema. Não são todos os cursos que caem nessa regra. Então, por exemplo, eu tenho clientes que são enfermeiras aqui no Brasil e eles vão fazer curso de técnico e de enfermagem conosco. Porque nós sabemos que no Canadá, mesmo que o ensino dela aqui seja muito bom, no Canadá não é aceito. Então, não teria problema. Mas quem dá essa dica e sugestão falando com relação ao visto, é o setor que faz o visto para você. Porque, para Sheridan, você pode escolher qualquer curso que você quiser fazer. Só que tem uma etapa que chega ao visto. Então, é legal você andar paralelo, sabe? Na definição do seu curso, saber se é melhor você optar por uma ou outra área, enfim. Então, isso pode mudar de cenário para cenário. Definitivamente, por exemplo, eu sou formada em business aqui no Brasil, em administração. Então, se eu fosse para o Canadá para fazer de novo uma graduação, definitivamente, eu não escolheria business. Porque eu sei que eu aprenderia tudo de novo e as chances, talvez, de não aprovação do visto seriam maiores. Mas eu escolheria marketing, que é uma coisa que eu gosto bastante, que tem tudo a ver comigo e que eu não tive muito. Eu tive administração geral, né? Então, não aprofundei tanto. Então, existem sim essas áreas mais aprofundadas. Então, viu? Eu não saí de business, eu continuei nela, mas eu aprofundei e concentrei em uma área mais específica que eu gosto, né? Então, eu acho que é só isso. É legal andar parceiro com quem faz isso. Para a pessoa sugerir, ah, é melhor você ir por esse caminho ou não. Então, escolher mais de um curso, pensar em mais de um curso, ver o que você gosta, na hora da definição, fica mais fácil do que, de repente, fechado e não sou. Ah, não, eu quero só esse curso mesmo, porque eu amo o que eu faço. Mas eu entendo até. Quando a gente tem aquela paixão, não dá vontade de sair, né? Mas é importante saber que é legal você ter algumas opções. Exato. Aqui, eu acho que o Gustavo Barra está querendo fazer curso de administração. Para isso, os cursos não tem muito problema. Não tem. Se você quer fazer um curso de administração, Gustavo, você... E se você não for formado em que administração, melhor ainda. Ou se você for formado, igual o meu exemplo, tenta focar numa área mais específica que você gosta. Ah, eu gosto de finanças, eu gosto de recursos humanos, enfim. Então, você pode focar numa área mais específica. Se você fizer uma graduação, a sugestão que eu te daria seria de dois anos, né? E aí você só precisa do seu ensino médio e o aproveitamento de matemática, de pelo menos uma média 7, 70% mais ou menos em matemática. Se por um acaso você não tem, mas você tem uma graduação em uma outra área que tem matemática e tem esse aproveitamento, você pode adicionar essa documentação também no seu processo, tá? Mas eu acho que a administração é super simples e é uma escolha bem neutra, né? Você vai para o Canadá e ela se encaixa em qualquer lugar do mundo, essa graduação. Então, vale super a pena. É uma coisa que também tem que lembrar para eles é que cursos de pós-graduação são de um ano e geralmente só dá um ano de pós-graduação do UFM. Então, no caso, só para escolher o curso, é bom escolher provavelmente um diploma, um diploma, que são de dois anos, né? E te dão uns três anos de pós-graduação do UFM. É, exatamente. E se você pensa na questão assim, se é um aluno que quer fazer só uma pós-graduação e voltar para o Brasil, só com a finalidade de ter uma experiência, ok, até ele fazer uma pós-graduação. mas como a maioria tem o objetivo de imigrar, é legal pensar nisso, que eu com uma pós-graduação no Canadá, e mesmo que eu fizesse duas pós-graduações para acumular tempo de estudo para aplicar para o visto, falando de mercado de trabalho, eu vou começar lá no Canadá. Acaba que o meu currículo ainda está em branco, mesmo que eu tenha experiência aqui no Brasil. entende que é mais fácil eu conseguir um trabalho fazendo uma graduação do que já tendo uma pós. Então, a exigência, talvez, do mercado de trabalho para quem faz uma pós é já ter uma vivência um pouco canadense, já ter trabalhado nessa área no Canadá. Então, eu acredito que o fato também de você fazer uma graduação, além de ser mais em conta, exigir menos de inglês de você, dentro da sala de aula, até porque você vai querer trabalhar, então, às vezes, a exigência muito grande na sala de aula vai te fazer com que você não consiga conciliar o trabalho dos estudos, é muito mais tranquilo fazer uma graduação, tanto de valores, exigência escolar e nível de inglês também. É, também. Bom, então, acho que, por enquanto, não temos mais perguntas. Ok. Eu gostaria de agradecer você, Aline, e os participantes da conferência, pelo tempo que estiveram aqui, atendendo a gente, com a gente, e, a gente fica se comunicando por e-mail, por WhatsApp, qualquer coisa, eu vou colocar agora meus dados nesse chat, que eu acho que a maioria tem, porque eu convidei ele para a conferência, né? Com certeza. E se precisar de alguma ajuda, se vocês quiserem tirarem alguma dúvida, a Carmen pode direcionar mais essa definição de curso, sabe? Eu acho que se fosse uma apresentação aqui detalhando curso a curso, seria um pouco maçante, sabendo que os benefícios são semelhantes para todos os cursos, você pode estudar, você pode trabalhar, enfim, então, agora eu acho que é caso a caso, aquela coisa mais personalizada, de você decidir, ah, eu estava pensando em fazer isso, isso e isso, então, acho que é bacana saber. Nem todos os cursos que você busca a Sheridan tem, né? Então, isso é um ponto importante de você também saber. Então, se você ver que na Sheridan nós temos aquele curso, naquela região tem demanda. Exemplo, se eu quero fazer uma gastronomia, a Sheridan não tem, porque não tem um número suficiente de vagas disponíveis naquela região para que haja uma necessidade de você ter um curso na faculdade. Então, quando eu quero saber o que naquela região tem mais demanda, é só eu olhar o portfólio da própria faculdade. A faculdade distribui os cursos conforme as vagas e a demanda daquela região. Então, se tem curso no college, é porque naquela região tem demanda. Eu queria dar essa ideia para vocês, porque às vezes a gente fica, ah, melhor, será que eu vou conseguir trabalho? Porque é uma das maiores preocupações nossas, né? E as outras coisas vocês podem contar comigo, com a Carmen, e nós estamos aqui para ajudar vocês. Perfeito. Muito obrigada, Aline, muito obrigada a todos vocês e até lá. A gente se fica em contato.